Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Uma mulher foi atropelada na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, na rua Ibirapuitã, em Tapes. Conforme informações, o acidente ocorreu após um cavalo disparar com uma carroça acertando a vítima, que sofreu um traumatismo crânio-encefálico devido a um forte impacto na cabeça. A senhora, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os primeiros atendimentos. Após a avaliação, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Camacuã, onde seguirá em observação. O estado de saúde da vítima é estável.